Fica do carro, cara Aff, é maria Tem dor de cabeça, hein, se eu desse curto, curto, né Peraí Peraí Não precisa subir no toco Nossa senhora Tá certo? O carro já foi do pau Esse era o torto? Tinha um que tava torto esse dia Isso tá? Não É travante, por isso Aquela ruela lá Trava, né Só se esperar o arranqueiro Por isso que eles arrancam a máquina Eu só vou fazer com força Tá gravando? Tô Fica uma beleza a gravação 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 no chão é um tranco meu braço para dar um choque o tranco não é que o estralou não, não, eu não cruzo, eu ia estar indo complicar, mas tem uma salda na porta a orelha já está subindo desse estralo pera, vamos melhorar para segurar pera mais então aqui, aí eu faço força aqui de pé tira o seu, aí está deixa eu mudar aqui, tem esse aqui separado, porque senão eu vou para o plano, vai ver vai ver foi esse que eu tô pedindo Obrigado. 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 Não importa. A orelha chega a subir. Dê bom tamanho. Dê bom tamanho. Dê bom tamanho. Dê bom tamanho. E agora, o outro? Segura de novo? Segura, agora ficou o outro. O outro acho que é bom deixar ele de montar lá. Os textos ficam mais fáceis. É. Ó. Tô, tô bom também. É. Brutão. É. Ó. 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 Pode argar então, né? Bora. E aí galera, estamos montando o pneu. Que tá quebrado. Que eu falei pra vocês querem mostrar. Pra levar pra arrumar. Aqui não dá pra ver que tá escurecendo já. Mas aí está o macaco. Vou margar ele no chão um pouco pra tirar. Filma pra cá. Vem. Eu erguei. E aí. E aí. E aí. a hora que você falava. Eu paro. Deixa eu ver se tá certinho aqui. Sem nenhum probleminha. tá. Isso daqui é da onde? É do macaco? Ah, é do macaco. Tem um... Ah, é do. Tem um picinho na mesa. Tem um picinho na mesa. Aqui. Ah. Ah. Não, ele falou que lá é se virar Ah, não Acho que não Gargueu já uns 12 Tirar as porcas agora? Tem que separar ele dos bichos Manteria 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 Tauram essa na frente dele Mais de novo Talvez Bebem Islar Manteria De uma canona Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Deu? Deu. Baixar, né? Tem que baixar mais. Tá pegando aqui em cima, aqui. Segura. 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 Pra trás? Pra frente. Tem que ir pra frente primeiro, virando a bunda pra fora. Vai, puxa. Ajuda ou não é aqui, João? Empurra agora pra lá. Vai. Porra pra trás e a gente tem que ir pra fora. Aí, agora fora pra cá. Vai, puxa pra trás e a traseira pra fora. Mão um pouco, não? Mão um pouco, se for. Aí. Vai pegar lá, não? Vai. Se sair virando, ele não perde. Vai pra frente pra fora, então. Roda a mão um pouco. Não, roda a mão um pouco pra depois puxar. Deu? Não, mas é pra frente. Vai, puxa pra frente e a gente vai pra trás de novo. Deixa eu trazer isso pra fora. Aí. Mão, giro pra fora. Pra trás. Pra fora, pra trás. Agora sai já? Acho que isso sai. Passa aí pra trás. Passa. Aí. Tá bom, passa pra trás que daí já vai. Do jeito, dá pra um bicho pegar depois. O bico tá pra que lado? O bico? Pra dentro. Vai. Soltar ele no chão, pode fazer a água. Já. Não, para lá. Deu pão o bico virado pro chão. É. Pra fazer a água. Então vai. Calma, tio. Calma, eu tô falando. Se tivesse uma mangueirinha, podia até pôr ele virado. Pra a mangueirinha ali, é que sugarra toda a água. É que ele para num tambor de plástico, desce. De pé. Dá um grau pra esse bico que tá pra baixo pra essa água já correr pra estrada. Dá um sobre 360 ali, não vai. O quê? Mais pra trás? Não, não. Vai. Gira. Um, dois, três, e vai. Não. Você tá entendendo, mano? Eu tô, ele tá puxando pra cá, eu tô empurrando pra lá? Vai. Não vai, não. Outra. Tem uma escora aí? Uma rica? Tem. Segura aí. Segura aí. Não, é aí do seu lado mesmo, porque ele tá deitando no seu lado. Solta. Onde foi que tá vindo? Ah, lá no céu não. Onde é o barrigo também? Mas tem peso. Só que daí não tem como não acessar o bico. Tem que ser pra cima mesmo. Pode deitar no seu lado mesmo. Deixa ele cair aí. Sai de pé. Tira o ferro aqui. Tira o ferro aqui. Sai de pé. Não descolou. Aí, galera. Tiramos. Água. Mais da metade. Sei que tá escuro, mas a hora que deu pra filmar e tirar. Agora nós vamos pegar o guincho, virar ele pra baixo, tirar a água. E amanhã levar pro borracheiro. Essa vai ser a parte 1 do vídeo. Desmontando o pneu. Aqui eu já tirei 3 pesos daqui, ó. Que eles são 5 pesos de 70kg cada lado. Essas porcas travantes é duro pra caramba de tirar. Puta que pariu. Difícil, hein? Daí, a hora que nós for montar de novo, eu filmo o resto. A gente vai colocar aquele pneu aqui e esse que nós tirou lá. Então é isso, galera. Até o próximo vídeo. Se inscreva no canal, deixa o like. E até a próxima. Valeu! Oi, senhor. Oi. Trão. 7 metros. Ah, tá lá perto da árvore, lá. Vira o farol. Deixa eu dar prazer. Tá aí, oi? Olha a pressão que cê é. Tá diminuindo. Agora deu. Mas antes não dá. Tá já diminuindo já. Tá um cheiro maravilhoso de bosta. Deu um leve cheiro de bosta. Agora já diminuindo a pressão, mas eu estava todo. Tá. Tchau. Tchau.